E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal aprovou duas mensagens da Presidência da República que autorizam o Piauí a realizar empréstimos externos, ambos destinados ao financiamento do projeto integrado de segurança hídrica, sustentabilidade ambiental e desenvolvimento socioprodutivo das bacias dos rios Piauí e Canindé, o chamado Programa Piauí Sustentável e Inclusivo. Um deles é no valor de 100 milhões de dólares junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, previsto para ser concluído em 2047, que tem prazo, um empréstimo que tem prazo de amortização de 16 anos e 6 meses após o período de carência. O valor da contrapartida é de 25 milhões de dólares. A outra mensagem pede autorização de empréstimo no valor de 18 milhões de dólares ao Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura, o FIDA. O empréstimo tem prazo de 216 meses e contará com contrapartida de 4 milhões e 500 mil dólares. Os recursos serão investidos em prol da melhoria da renda, da segurança alimentar e nutricional e também do acesso a serviços básicos e da adaptação às mudanças climáticas da população rural do Piauí.